Paz e graça pra você ligado nessa emissora, chegou a hora do seu programa predileto de debates. Eu digo predileto porque ele trata das questões bíblicas que nos afligem a alma muitas vezes e ele vem naquele formato de perguntas e respostas, ou seja, os debatedores vão ter posições polarizadas que serão defendidas por meio de um debate real, como se fosse numa eleição. Isso nos ajuda a ouvir os lados, ouvir todas as ponderações e tirar as nossas conclusões a respeito daquele determinado assunto. E podemos anotar as dúvidas pra perguntar pros debatedores depois pela internet ou pro nosso pastor no domingo. E o assunto de hoje tem a ver com a doutrina da predestinação. É uma doutrina complicada, que divide opiniões desde sempre, né, e, sei lá, talvez fosse um dos assuntos difíceis de entender a que o apóstolo Pedro fez referência em relação às epístolas de Paulo. Outros vão dizer que não, que o Pedro estava se referindo às questões da escatologia paulina, mas, enfim. Como é que Deus escolhe os eleitos? Que ele tem eleitos, a Bíblia diz, né, os eleitos de Deus foram predestinados por ele, pra serem conformes à imagem de seu filho Jesus. Tá lá em Romano. Muito bem. Agora, como foi que ele escolheu? É aí que entram as divergências. Um determinado grupo diz que a escolha de Deus foi independente de qualquer coisa que fugisse a ele mesmo. É aquilo que eles chamam de eleição soberana. Deus escolheu porque escolheu e só ele sabe como foi isso. E a nós cabe apenas sujeitar-se à escolha que ele fez. Ponto final. Outro grupo, imagina que Deus elegeu os salvos baseado num pré-conhecimento que teve desses mesmos salvos. Então, Deus olhando para o futuro, previu neles alguma coisa. É a tal da pré-ciência, né, o pré-conhecimento. E, baseado nisso, elegeu os salvos. E você, o que pensa a respeito? É verdade que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, cita a palavra pré-ciência. No contexto da eleição, ele diz eleitos segundo a pré-ciência de Deus. Mas os calvinistas não aceitam esse texto como evidência de que Deus usou algum tipo de conhecimento prévio para fazer a sua eleição. Por quê? Bom, eu não sei. Mas nós vamos descobrir juntos. Temos aqui dois irmãos firmes na fé, crentes no Senhor Jesus, até debaixo d'água, literalmente. Que pregam todos os domingos, pastores de igreja local, não são franco-atiradores, nem teólogos de gabinete. É gente que lida com a questão prática da fé e da teologia todos os dias. E eles vão discutir o assunto. E nós vamos assistir e aprender com eles. Está no ar? O Vejão. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade e seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Vejão Só. Temos presentes para você e para concorrer a esses presentes, você só precisa fazer uma coisa. Entrar no site do programa e votar a enquete. O endereço eletrônico é o vejão só.com.br. Vai lá, vota na enquete, pronto. Está tudo certinho para o sorteio de daqui a pouquinho. Eu tenho certeza que você está doido para saber quem são os dois homens de Deus e profundos conhecedores das escrituras que vão nos ajudar nesse difícil tema de hoje. O primeiro deles, os dois você já conhece, né? Mas o primeiro deles é o pastor Marcos Granconato, ministro da Igreja Batista Redenção, é um professor de teologia, escritor, conselheiro e ferrenho debatedor. Não, eu vou contar. Depois eu conto, depois eu conto a fofá. Pastor Marcos Granconato, seja bem-vindo. Paz e graça. Paz e graça, Heber. Prazer em estar aqui. Muito bom participar sempre dos programas aqui do Vejão Só. Onde fica a Igreja Batista Redenção? A Igreja Batista Redenção fica na Parada Inglesa, Avenida General Atalíbales 1780. É uma igreja pequena, uma igreja simples, sem grandes atrativos, mas temos ali o coração aberto para receber todos aqueles que querem aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, crendo que ela transforma a vida das pessoas. Fica perto do metrô? Fica perto do metrô. Ela fica entre o metrô Parada Inglesa e Tucuruvi. Então, qualquer estação que a pessoa descer, ela chega facinho na minha igreja em cinco minutos. Três minutos, cinco minutos. Prazer tê-lo aqui de volta. Prazer é meu, obrigado. Do outro lado, o pastor Carlos Augusto Vailatti, ministro da Igreja Evangelica Jaboque, professor de teologia, hebraísta. Tudo bem, pastor? Paz e graça. Tudo bem, Heber. Paz e graça. Paz e graça ao pastor Marcos. É um prazer conhecê-lo, né? Prazer é meu. Já ouvi em alguns programas, mas é um prazer estar com ele aqui para, num mesmo programa, possamos debater sobre estes assuntos. Eu vou dizer isso no fim do programa. Poxa vida, é verdade, né? Mas é uma grande alegria, viu, Heber? É sempre uma grande alegria aqui para discutirmos sobre assuntos bíblicos e teológicos. É sempre uma grande alegria. Obrigado pelo convite. Obrigado. Então tá. Agora é a fofoca. Os dois foram escalados pelos telespectadores. Recebemos inúmeros pedidos para pautar um tema nesse formato de perguntas e respostas com o pastor Carlos Augusto Vailate e com o pastor Márcio Granconato. Inverti aqui. Que honra, hein? Porque são, vocês estão na lista dos dez melhores debatedores do Vejam Só. Com folga. Obrigado. E, então, o telespectador hoje, ele fala assim, ah, dá um jeito aí, arranja um tema para pôr esse contra aquele e tal. E hoje é um dia desses. Os telespectadores nem querem ver o circo pegar fogo, né? Imagina isso. Poxa vida, viu? Poxa vida. Você sabe, vocês brincam, mas a última vez que eu vim aqui, estava conversando lá com o seu produtor lá. Eu saí daqui, eu fui para o hospital. Por que, irmão? Porque eu fiquei irritado. Imagina isso. Aí hoje eu fiz o propósito, pastor Vailate, de ficar calminho. Por favor, hein? É, tomei meu remedinho já antes de vir para cá. Minha esposa já me orientou, falou, não briga hoje. Como mamãe que dá conselho para o filhinho, né? Pois é, tá certo. Foi assim hoje lá. Então, hoje estou mais calminho, viu, pastor? Poxa, maravilha. Hoje não pode dar hospital, hoje não. Ai, ai, ai. Não vai dar, não. Tá, muito bem. Bom, nós não temos a matéria que apresenta o tema. Tivemos alguns problemas, inclusive o tema mudou e não houve tempo para a nossa repórter preparar a matéria. Então, eu vou pedir para um dos pastores... Quem está com a bíblia aberta? O pastor, o pastor Vailate. Leia para nós 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, que é o versículo que aparece no tema... O que a gente chama de GC, né? Gerador de caracteres. Sim. No programa. Para o 1 e 2. Diz assim o texto bíblico. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Muito bem. Então, como eu já falei na escala de abertura, se você sintonizou depois, vou fazer um resumo muito rápido. A bíblia fala que os salvos são os eleitos de Deus. Só que a bíblia não diz como é que Deus fez essa eleição. Pelo menos não diz de forma clara. Ela tem esse texto e outros, onde diz que os eleitos foram eleitos segundo a presciência de Deus. O que significa isso? Deus, para alguns grupos, isso não significa que Deus foi inquirir no futuro, em que Ele fez a eleição, antes da criação do mundo. Ele não inquiriu o futuro para saber quem creria, quem deixaria de crer, quem faria isso, quem deixaria de fazer aquilo, para basear a sua eleição. Ele escolheu soberanamente. E é exatamente isso que nós vamos discutir agora. O salvo são eleitos soberanamente, ou seja, Deus escolheu porque escolheu em ponto final. Ou, Deus fez essa escolha baseado na sua presciência. Como indica esse versículo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 2. Vamos ver aqui. Por exemplo, passou Marcos Granconato. O irmão vai defender qual ponto de vista hoje? Eu vou defender o ponto de vista relativo à soberania de Deus, dizendo que, afirmando que, Deus não realizou a eleição salvífica, Ele não realizou essa eleição com base no que Ele viu no futuro. que é a posição clássica arminiana, Eleição pela presciência. Eu vou defender o que é chamado, tecnicamente, de eleição incondicional. Essa expressão teológica que é usada para se referir a essa posição. Ou seja, nós não podemos olhar para a pessoa e dizer assim, olha, Deus viu algo nessa pessoa, alguma reação que Ele previu, algum traço de fé que Ele previu, e então a escolheu. Porque nós entendemos que isso anularia a graça de Deus, e isso teria o perfil de uma retribuição disfarçada. Ou seja, a eleição não seria gratuita, ela seria meritória. Veja onde a coisa vai parar. Então, como eleição meritória, como uma eleição que vem na base da retribuição, não se ajusta com o conceito básico que temos de graça, graça é favor e merecido, até as crianças nas igrejas falam isso, né? É um conceito bem elementar. Como isso não se ajusta com o conceito de graça presente nas Escrituras, Então, nós entendemos que não pode ser pela presciência, e temos razões não só teológicas, como essa que eu mencionei, mas há razões também gramaticais, para explicar esse texto e tudo mais, que eu, tendo a oportunidade, quero apresentar aqui. E eu queria acrescentar, Heber, se você me permite, um minutinho só, às vezes, temas assim como esse, estava conversando com o pastor lá, conheci ele agora, e estávamos já travando ali um papinho lá atrás, conversando um pouquinho, e falávamos sobre isso. Algumas pessoas, alguns telespectadores do programa, que escrevem para nós, eles não veem relevância prática, bate como esse. Eu gostaria de frisar aqui, aproveitando até para vender o nosso peixe, não quero vender só o meu peixe, mas o nosso, dizer que esses telespectadores, me perdoem dizer, mas estão equivocados. Porque nós somos pastores, o irmão mencionou agora aí, que estamos na nativa, tudo mais, o nosso objetivo é anunciar todo o desígnio de Deus, nós não podemos selecionar só aspectos, que apareçam ser práticos de imediato, e mais do que isso, mesmo que a gente reconheça que não seja prático, o fato é que são questões ligadas à escritura, e temos que expor isso, mas a verdade é que esses temas são práticos sim. Uma concepção como essa que eu mencionei agora, dizer que a eleição, ela é gratuita, ela é incondicional, isso traz desdobramentos vivenciais para a pessoa, porque isso incentiva a auto-humilhação, a humilhação. Por que Deus me escolheu? Ele não viu nada em mim, foi graça pura. Então, o crente que tem essa concepção, o crente que enxerga essa realidade, ele não viu nada em mim e mesmo assim me salvou, por que eu e não outro? Agostinho fazia essa pergunta, Agostinho na transição do século IV para o século V, fazia essa pergunta, por que eu e não outro? Por que este e não aquele? Agostinho respondia, esse é o abismo da cruz, é uma expressão agostiniana, este é o abismo da cruz, eu não consigo compreender, eu vejo os resultados, mas eu não entendo as razões desse resultado, o que eu faço então? Eu me prostro e agradeço, porque ele me salvou sem ver nada em mim. Então, isso tem sim implicações práticas, o crente se torna um crente mais humilde, capaz de perdoar o seu irmão, capaz de conviver melhor com a sua esposa, porque ele sabe, a salvação me alcançou, sem que Deus visse nada em mim, o amor dele por mim, foi totalmente gratuito e eu tenho que aprender com esse amor e praticar esse amor gratuito também no relacionamento com os meus queridos, no relacionamento com os meus irmãos. Por isso, um debate como esse é um debate importante. E eu tenho certeza que o pastor lá também tem seus motivos práticos para defender a posição oposta. Glória a Deus. Pastor Carlos Augusto Vailate, ele é ministro da igreja evangélica Jaboque, e vai defender qual ponto de vista, pastor? Eber, o ponto de vista do arminianismo clássico, ele é muitíssimo semelhante, pelo menos nesse aspecto que foi aqui colocado, à visão calvinista. Porém, eu quero ressaltar o seguinte, eu creio que o locus do debate, ele não se situe exatamente ou especificamente na soberania de Deus, mas no caráter de Deus. Se Deus, que é soberano, como o calvinismo prega, e como o arminianismo também prega, ele salva as pessoas incondicionalmente, então, este Deus, que ao mesmo tempo também é amoroso, bondoso e misericordioso, infere-se que deveria salvar todas. Não no sentido de ter obrigação, mas porque o seu caráter amoroso exige automaticamente que ele o faça. Então, eu entendo que Deus nos salva e nos elege com base na sua graça, mediante a fé, fé esta prevista já desde a eternidade passada. É isso o que particularmente eu vejo nas escrituras de ponto a ponto, e sinceramente eu não vejo como a salvação possa se dar de forma incondicional. A meu ver, se Deus salvar as pessoas incondicionalmente, ele se torna um Deus injusto. Um Deus cujo caráter bondoso, amoroso e benevolente é absolutamente questionado ou questionável. E já iniciando até de certa forma o debate, eu não concordo com algo que o pastor disse, quando ele disse que se Deus, ele ver alguma coisa no futuro, como por exemplo a fé, isso parece ter uma característica recompensa, remuneratória, vamos assim dizer. Não, porque Deus pela sua graça, nos permite crer nele. A fé, ela não é uma obra meritória. Tanto é que a Bíblia, em inúmeros contextos, ela sempre contrapõe a fé às obras. Então, dizer que a fé é algo meritório, é a mesma coisa do que você der uma caixinha, um valor, uma esmola para um mendigo, e o mendigo sai correndo na rua, dizendo que aquela caixinha, ele recebeu aquele valor, porque aquilo foi mérito dele. Obviamente o mérito não é de quem recebe a salvação. O mérito é do doador. Doador é Deus que nos faz isso por meio da sua graça. Só que esta graça, que é a base da salvação, a Bíblia diz em Efésios 2,8, em vários outros textos, que nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Então, inclusive linguisticamente falando também, a graça, ela serve como uma fonte da nossa salvação, só que o instrumento é a fé humana. E esta fé humana, Deus, ele não dá para alguns, e deixa de dar para outros, como o calvinismo, diz isso nos canones de Dorton, na Confissão de Fé de Westminster, alguns textos que nós talvez mencionaremos. Então, se Deus desse a fé apenas a algumas pessoas e não desse a outras, a meu ver, seria um Deus absolutamente injusto, que pouco se pareceria com o Deus amoroso, benevolente, compassivo, misericordioso das escrituras. Então, de uma forma bem resumida, é isso. Amém. Muito obrigado. E você aí de casa, pensa o quê? Vamos lá. Nosso endereço eletrônico é o vejonsó.com.br, e a pergunta da enquete é, a eleição baseada na pré-ciência de Deus enfraquece sua soberania? Obviamente, nós estamos perguntando na sua opinião, né? Então, na sua opinião, a eleição baseada na pré-ciência de Deus enfraquece a soberania de Deus? Sim. Se for baseada em alguma coisa, então não é soberano. Segunda resposta, não. A pré-ciência não é recompensatória. Terceira resposta, não sei. É a minha. Não sei. E não sei mesmo. O pessoal duvida. Eu não sei. Eu vou aprender agora. Você acha que a gente pauta esse sistema aqui? Para quê? Eu duvido que não saiba, viu? Bom presbiteriano, bom calvinista, eu duvido. Bom calvinista eu nunca fui. Olha, presbiteriano e não calvinista, olha lá, eu acho difícil, hein? Não, mas é presbiteriano independente. É minha empresa. Ah, sim, sim. Não é IPB, é IPI. Mas é bom os telespectadores saberem que estou aqui com dois calvinistas, né? Então já começa o debate aqui injusto. Estou sozinho aqui. Conversa mole. Eu sou... Eu acho que eu sou mais arminiano que calvinista. Arminiano. É, calviniano. Se fosse possível, né? Arminianista. Se fosse possível, seria. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa doutrina e por isso que a gente recorrentemente a pauta aqui. Hoje vamos resolver todas elas. Vamos lá. Graças a Deus. Bom, então votou na enquete. O que você vai ganhar? Cadê? Está aqui. Olha lá. O triunfo da igreja. Uma pregação do missionário Jamierson Oliveira sobre a igreja do Senhor Jesus. Está aqui. É um DVD, tá? Com um estudo bíblico do missionário, hoje pastor, Jamierson Oliveira. De vez em quando você vê ele aqui no programa, né? Então, maravilha. Tá bom. Esse vai ser o brinde, mas o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus. Esse relógio aí que vai lembrar você que está na hora de fazer a sua matrícula. Como que você não fez ainda? Afinal de contas, o ano já começou. Passou o carnaval e tudo. É hora de se preparar as obras de Deus. A grade tem filiais no Brasil inteirinho esperando a sua matrícula. O que você está demorando para fazer? Pega o telefone e liga amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 31 15 08 19 311 5 08 19. O telefone dá a grade para você ligar, se informar sobre o endereço mais próximo da sua casa, a fim de que você possa estudar a Bíblia. O curso bíblico está em todas as filiais. Todas, todas, todas. E tem vários outros cursos em algumas filiais. Você se informa direitinho amanhã pelo telefone. Tá bom? Combinado? Muito bem. Estamos já já. Ok, antes de eu passar a palavra para os debatedores, um recadinho para o pessoal que me acompanha no blog. Eu estou no... O meu blog chama Parla Eber, né? É o ebercocarelli.blogspot.com.br Hoje, terça-feira, eu coloquei mais um sermão. Nesse blog tem ensaios, artigos, tem uma entrevista com o Rei Davi que eu postei a segunda parte da entrevista lá. Tem meditações, artigos sobre esporte e tem sermões, só em áudio. Não tem imagem, tem só o áudio. E eu tenho um sermão lá que me pediram para pôr. Por que que Jesus ficou insistindo com os discípulos para eles não saírem de Jerusalém até receberem o Espírito? O Espírito Santo podia descer em qualquer lugar. Os discípulos não eram de Jerusalém, eles eram da Galiléia. Por que que eles tiveram que ficar em Jerusalém? Por que que não puderam sair de Jerusalém até receberem o batismo do Espírito Santo? Três razões. Quem quiser saber, entra lá no blog. Tá bom? Muito bem. Bem, hoje nós vamos discutir se os salvos são eleitos soberanamente ou baseados na pré-ciência de Deus, conforme diz 1 Pedro 1, 1 e 2. E o primeiro irmão a começar o debate vai ser o pastor Marcos Granconato. Ele é ministro da Igreja Batista Redenção, professor de teologia, escritor, homem de Deus. Tem a palavra, pastor Marcos. Eu tenho tempo para fazer a pergunta? Tem um período de quanto tempo? Não tem tempo? Não tem tempo. Eu gostaria de perguntar para o pastor Vailatti. O seguinte, a Bíblia afirma em várias instâncias, em vários momentos A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé Ele é a fonte da fé O senhor mencionou há pouco um texto que diz Pela graça sois salvos, mediante a fé E o senhor não mencionou o restante do versículo Que diz, e isto não vem de vós, é dom de Deus O senhor esqueceu essa parte Filipenses 1,29 fala Que a nós foi consta a graça Não só de crer em Cristo Mas de padecer por Ele O versículo diz assim, dessa forma É claramente que a fé é uma dádiva de Deus É uma graça que Ele concede aos seus Jesus disse que ninguém poderia crer nele Se isso não fosse concedido pelo Pai João 6 Enfim, há vários textos aí Eu não vou abrir nesses textos agora O telespectador pode verificar depois em casa A partir das menções que eu fiz A minha pergunta é a seguinte Se é Deus quem concede a fé Por que Ele teve que prevê-la? Ok Essa é a pergunta Essa é a pergunta Ok, três minutos para o senhor Muito obrigado pela pergunta Bom, o pastor mencionou vários textos Primeiramente me permita dizer Que não é Deus que concede a fé Esta é uma Asserção Calvinista Quando temos aqui Existem vários textos Eu não sei se eu terei tempo Vamos correr O senhor mencionou pelo menos Primeiramente Hebreus capítulo 12 Versículo 2 Quando o senhor disse que Jesus é o autor e consumador da fé Só que a palavra autor Vem do grego Arhegon Que quer dizer Líder Pioneiro Fundador Ou seja Jesus Ele é o fundador da fé cristã E a palavra consumador Vem do grego Teleioter Ou seja Aperfeiçoador O texto não diz Nenhum momento Que ele é o autor No sentido de que É ele quem dá a fé Para as pessoas Essa é uma inferência Do senhor Vamos para outro texto Que o senhor comentou Que é extremamente importante Gálatas Ou melhor dizendo Efésios 2 8 Que eu não citei o resto Porque justamente Quis ser rápido Mas o texto de Efésios 2 8 diz Pela graça sois salvos Por meio da fé E isto não vem de vós É dom de Deus Ora A palavra graça em grego Vem do grego Haris Aqui aparece como Hariti E é um substantivo feminino A palavra vem do grego Pistes E também é um substantivo feminino Já a palavra Isto Que vem do grego Tuto Um pronome demonstrativo neutro Portanto ele não pode Combinar com a fé E portanto não é Deus Quem dá a fé A fé é uma obra Do homem Mas ela não é Meritória A fé é uma obra Do homem Então quando diz Isto não vem de vós Isto é A salvação Que é dada Pela graça Em nenhum momento É citado a fé Vamos tentar ir Para o terceiro texto Que o senhor mencionou Se eu tiver tempo Que é Filipenses Filipenses capítulo 1 Versículo 29 Vamos lá Porque a vós Vos foi concedido Com relação a Cristo Não somente Crer nele Como também Padecer por ele Aqui a palavra Crer Vem do grego Pisteúen Que quer dizer Crer Confiar Ou ter confiança O contexto de Filipenses 1 Mostra Paulo Estando em cadeias Em prisões Então essa ideia De Deus conceder As pessoas Poder crer Diz Confiança em Cristo Nos momentos adversos Turbulentos E difíceis E difíceis Da vida Filipenses 1 Versículo 29 Não exige Que eu creia Que esta fé É uma fé Salvífica Esta é uma Interpretação Calvinista Finalmente Vamos tentar Ir para João No capítulo 6 Que é o que o senhor Mencionou Eu acho que eu não Terei tempo Para isso Mas João Capítulo 6 Versículo 44 Ele diz O seguinte Ninguém pode vir a mim Se o pai que me enviou O não trouxer E eu ressuscitarei No último dia Em nenhum momento O texto bíblico Diz que Deus traz O pai traz Essas pessoas Incondicionalmente Aliás o contexto Diz que é necessário Que essas pessoas Queiram vir Se nós formos No contexto anterior João capítulo 5 Versículo 40 Jesus diz aos judeus Que são A mesma O mesmo público Que tem aqui em vista O texto diz E não quereis vir A mim Para terdes vida Então é necessário Queira vir Até Cristo Obrigado pastor Três minutos Para os seus comentários Pastor Marcos Grancona A atribuição De significados Convenientes Aos termos gregos É algo próprio De uma interpretação Que não é muito honesta Quando O autor bíblico Usa a expressão Autor E consumador Existe Uma relação Entre essas duas palavras Ou seja O senhor Jesus É a fonte E não só a fonte Mas também Aquilo que completa A fé Ou seja Essa relação Entre autor E consumador Ela impõe A necessidade De princípio E fim Então eu não posso fugir Do ambiente textual Em que essas duas palavras Estão presentes Elas estão lá E o que atribui Significado a elas Não é só Isolá-las E olhar o que significa No dicionário grego O que atribui Significado a elas É o modo como Elas se relacionam O ambiente em que elas estão E o fato de elas estarem juntas Autor E consumador Implica Na ideia De fonte Início E fim Ele é sim A fonte E aquele que sustenta A perfeiçoa E mantém a fé Até o fim No que diz respeito Ao tuto Que o senhor mencionou Aquele 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 termo neutro Aquele pronome neutro O senhor disse Que o tuto Se refere Apenas A salvação Pela graça Mas isso foi Por sua conta Porque o tuto Ele está se referindo A tudo Que foi dito anteriormente É claro Tudo que foi dito anteriormente Não tem gênero Hariti Haris É feminino Pistes É feminino Mas o processo todo Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isso não tem gênero Esse é um processo O senhor Conectou o tuto Com a hariti Ou com a salvação Que é feminino Soteria é feminino No sentido Nem se nós Embutíssimos A palavra Salvação No texto A realidade É que o tuto Se refere ao processo A salvação É dom de Deus A salvação Pela graça Mediante a fé É dom De Deus Qual foi o tuto O que o senhor mencionou? Ah Filipenses Filipenses Um Que eu mencionei Que o senhor disse Que esse Crer É confiar É Mais uma vez Isso Isso é Por conta do senhor Porque O contexto Da passagem Aponta Para a Realidade Da graça De Deus Operando a salvação Naqueles homens E a manutenção Da salvação Daqueles homens Olha Lembre-se De uma coisa Vocês Não somente Receberam A bondade De Deus Em termos Iniciais Vocês receberam A graça De Deus Em termos De manutenção Disso Da graça Dele Cuidando De vocês E João 6 44 O senhor É impressionante Isso Porque o senhor Deixa Bastante claro Isso Ele está Dialogando Com pessoas Que não Crem nele Ele O próprio João Menciona Isso Eles não Criam nele E o senhor Jesus Então explica Por que Ele diz Olha Ninguém pode Vir a mim Se pelo pai Não lhe for Concedido Ele explica A razão De eles não Crerem O pai Não concedeu A vocês A graça De crer E é por isso Que vocês Não podem Vir a mim O contexto Mostra isso Com clareza Muito bem Essa foi a primeira Pergunta Então agora É a vez O pastor Carlos Augusto Vai lá Te fazer A primeira Pergunta dele Ao pastor Marcos Bom vamos lá Pastor Marcos Eu respeito As suas Colocações Que obviamente Elas são feitas A partir dos Óculos Do sistema Teológico Calvinista Como as suas Assim como as Minhas são A partir dos Óculos Arminianos Mas vamos lá Eu quero Fazer uma Pergunta Que ela Diz respeito A alguns Dos documentos De fé Calvinistas Eu quero citar Aqui inicialmente Bom vamos lá Segundo Segundo a confissão De fé De Westminster Tipicamente Calvinista Em seu capítulo Quinto Artigo Primeiro Deus Deus sustenta Dirige Dispõe E governa Todas as Criaturas Todas as Ações Delas E todas As coisas Desde a Maior Até a Menor O catecismo Maior De Westminster Que possui 196 perguntas E respostas Afim de Instruir os Catecúmenos Na fé Cristã Na ótica Calvinista Ele Apresenta Na pergunta 18 A seguinte Questão Quais são as Obras da Providência De Deus E a Resposta é As Obras da Providência De Deus São a Sua Mui Santa Sábia E Poderosa Maneira De Preservar E Governar Todas as Suas Criaturas E Suas Ações Para Sua Própria Glória Diante De textos Como Estes Eu Pergunto Como Deus Pode Controlar Exaustiva E Minuciosamente Todas as Pessoas E Cada Uma De Suas ações Sem Ser Ao Mesmo Tempo Autor Do Mal E Do Pecado O Conceito Calvinista De Soberania Que Envolve O Nosso Tema Desta Noite Que É 1 Pedro 1 1 1 2 O Conceito Calvinista De Soberania E Providência Divinas Ele Não Torna Deus Lógica Innecessariamente O Autor Do Mal E Do Pecado Gostaria Que O Senhor Descorresse Sobre isso 3 minutos Pastor Vailatti Quem Foi Que Disse Que Esse É Um Problema Calvinista Esse Não É Um Problema Calvinista Esse É Um Problema De Qualquer Pessoa Que Crê Na Bíblia Sendo Calvinista Ou Arminiano Veja Por Exemplo A Questão Da Queda O Irmão Se A Preciência De Deus Deus Sabia Que Adão Iria Pecar Ou Não Sabia De Acordo Com A Visão Que Nós Temos Nós Compartilhamos Isso Nós Cremos Na Presciência De Deus Eu Também Creio Nisso É Claro O Senhor Crê Também Adão Iria Pecar Deus Sabia Disso Claro Que Deus Sabia Mas Deus Mesmo Sabendo Não Vou Nem Colocar Predestinação Aqui Nem Eleição Nem Controle Sobre Nada Vou Colocar Presciência Vou Usar A Palavra Que Os Arminianos Mais Gostam Presciência Não Necessariamente É Eles Gostam De Uma Outra Também Que Depois Eu Falo Mas Enfim É A Presciência Ele Sabendo Que Adão Iria Pecar Ele Criou Adão Criou Eva Que Seria Um Instrumento Para Que Ele Os Colocou A Prova Ele Os Colocou A Prova Ele Colocou A Árvore No Jardim Ele Agiu De Tal Ele Criou Todas As Condições Para Que Aquilo Acontecesse Sabendo O que Iria Aconte Isso Também Não Torna Deus Autor Do Mal Ou Seja O dilema Que o senhor me apresentou Que é real E que os calvinistas Não respondem Eles não sabem É um dilema Que não é só Dos calvinistas É um dilema De qualquer Teólogo Bíblico Mesmo Quem não Crê Na Predestinação E crê Na Presciência Vai Cair No Mesmo Problema Por Que Deus Então Criou Se Ele Sabia Que ele Iria Cair Ele Também Não Se Tornou Autor Do Mal Ao Criar Todo O Cenário E Colocá-lo Ali A não Ser Que Nós Neguemos A Presciência Deus Não Sabia É o que Está Fazendo Atualmente Se não Me Assim Dentro A Ortodoxia Cristã Que É Possível Isso Então O dilema Que é Apresentado A mim Como Deus Lida Com Sua Soberania E A Responsabilidade Do Homem Em Relação Ao Mal Pastor Esse É O Grande Dilema Da Teologia Cristã Não É O Grande Dilema Do Calvinista Esse É O Grande Dilema Do Senhor Nós Dois Lutamos Com Essa Responsabilidade Pelo Mal E Ser Originador Do Mal E Deus Não Ser Originador Do Mal Como Lidar Com Essas Duas Realidades Que São Realidades Que Nós Aceitamos O Homem É Responsável O Homem É A Fonte Do Mal Não É Deus Nós Jamais Diríamos Que Deus É A Fonte Do Mal Tanto Eu Como Senhor Jamais Diríamos Isso Deus É Soberano Sobre Tudo Cremos Isso Também Mas Não Sabemos Como Unir Essas Duas Pontas Mas Não É Um Problema Só Meu É Um Problema Seu Também Eu Quero Ver Como É Que Ele Vai Responder Agora Nos Comentários Que Fará Em Três Minutos Pastor Muito Obrigado Bom Eu Entendo Que A Exagerada Que O Calvinismo Dá A Soberania De Deus Ela Caracteriza Deus Em Termos Lógicos De Raciocínio Arminianismo Pastor Nós Temos Que Entender O Seguinte A Linguagem Do Arminianismo É Permissão Permissão É Uma Coisa Decretar É Outra Diferente É Bem Diferente Quando Nós Falamos Que Deus Coloca O Jardim Do Éden O Mencionou Isso Coloca Adão Com Todas As Condições É Interessante Que Deus Fala Para Ele Toca Em Todas As Árvores Do Jardim Menos Naquela Esse Tipo De Conselho Ou De Ordem Não Faria Sentido Se Ele Não Pudesse Obedecê-lo Aliás Os Calvinistas Normalmente Entendem Que Adão Ele Tinha Livre Arbítrio Até Antes Da Queda E Depois Deixou De Ter Ou Seja O Livre Arbítrio Coexistiu Em Algum Momento Na História Passada Juntamente Com A Soberania Divina Então Aquilo Que O Pastor Está Colocando É Algo Extremamente Interessante Aliás O Calvinismo Diz Por Meio De Spru Piper Por Meio De Tantos Outros Teólogos Calvinistas Que Deus Decretou A Queda No Sentido De Que Ele Não Somente A Previu Mas A Tornou Certa Eu Não Tenho Como Em Termos Lógicos E Coerentes Deixar De Deus O Deus Retratado No Calvinismo Como Sendo Diz Uma Coisa Que Eu Não Sei De Onde Ele Tirou Isso Ele Diz Deus Quer Que Se Faça Aquilo Que Ele Deus Proíbe Fazer Deus Quer Que Se Faça Aquilo Que Ele Proíbe Fazer Eu Fico Imaginando Um Deus Esclerosado Um Deus Estranho A Partir Da Ótica Calvinista Eu Pergunto Isso Faz Algum Sentido Deus Está Correto Ao Querer Que Façamos Algo Que Ele Mesmo Proíbe Isso Não É O Cúmulo Da Contradição Eu Creio Que Sim Termos Bíblicos Em Termos Lógicos Agora Tem Outros Dois Trechos Das Institutas Que Me Deixam Absolutamente Perturbados E Só Para Dizer Para Os Telespectadores Calvino É um Dos Calvino Uma Coisa Terrível Diz Calvino Imaginemos Por Exemplo Um Mercador Um Comerciante Que Tendo Adentrado Regiões Selvagens Na Companhia De Homens De Confiança Afaste Se Imprudentemente Dos Sócios Ou seja Dos Companheiros E Que Tal Erro O Leve A Ser Roubado E Morto Latrocínio Roubo Seguido De Morte Aí Vem A Máxima De Calvino A Sua Prevista Pelo Olho De Deus Mas Também Determinada Por Seu Decreto Deus Ele Autor Do Latrocínio Eu Não Tenho Como Chegar A Outra Conclusão Finalmente Outro Texto Que Me Deixa Chocado Nas Institutas Livro Primeiro Capítulo 16 Artigo Terceiro Diz Calvino A Experiência Demonstra A Experiência Demonstra Com Ele Explica De Acordo Com A Vontade De Deus De Alimentar Este Bebê De Forma Mais Abundante E Aquele Bebê De Forma Mais Parcamente O Senhor Mencionou Sobre Roger Olson Que Talvez Esteja Beirando Alteísmo Aberto O Que Eu Duvido Venementemente Mas Eu Acho Que Se Este Fosse O Caso Não Seria Tão Grave Como O Caso de John Piper Que Disse Que No 11 De Setembro De 2001 Aquele Avião Que Foi Até As Torres Gêmeas E Matou 3 Mil Pessoas Não Somente Foi Previsto Por Deus Mas Deus Quis Que Aquilo Acontecesse Porque Ele Decretou Pastor Marcos Na Sua Próxima Resposta O senhor Vai Ter 30 Segundos A Mais Que É A Multa Que Ele Está Levando Porque Ele Estourou O Tempo Extremamente Emocional E Lógica É Uma Construção Lógica Não É Uma Construção Exegética Porque Essa Construção É Extraída Das Institutas É Mas As Institutas Não São A Bíblia E Nós Temos Que Observar O Ambiente Todo Em Que Elas Foram Escritas E Com Que Calvino Estava Lidando Naqueles Momentos Para Dizer Essas Coisas Agora Essas Coisas Não Me Chocam Não E Nem Chocaram Armínio Porque Armínio Declarou Que Em Termos De Interpretação Das Escrituras Calvino É Incomparável Ele Diz Isso Que Não Queria Dizer Que Ele Concordasse Com Tudo Não Mas Dizendo Que Ele Era Um Grande Exegeto Mas Eu Vou Mudar Minha Pergunta Aqui Eu Fazer Uma Pergunta Vou Fazer Outra O Senhor Disse Que É Impossível A Mente Natural Humana Aceite Lidar Com A Lógica Que Há Nisso Aí Porque Não Há Lógica Deus É Autor Do Mal E Tudo Mais Nós Sabemos Quem Criou O Ouvido Do Surdo Quem Criou A Boca Do Mudo Deus Criou Nós Sabemos Disso Se Ele Criou O Seio De Uma Mãe Que Produz Menos Ele É Soberano E Ele Faz O Que Ele Quer Mas Eu Quero Mostrar Aqui E Eu Vou E A Minha Pergunta Vai Ser Com Base Nisso É Segundo Tessalonicenses 2 11 Que Diz Que No Futuro Com Advento Do Anticristo O Senhor É Pré-milenista Deve ter Parecido Comigo Na Sua Escatologia Fala o Seguinte Por Essa Razão Versículo 11 Por Essa Razão Desenvia Um Poder Sedutor Afim De Que Creiam Na Mentira E Sejam Condenados Aqui Nós Temos Aqui Deus Agindo Enviando Um Espírito Um Poder Sedutor Não sei se é um Espírito Ou uma Influência Sedutora Afim De que Esses Homens Creiam Na Mentira Ou seja Aquilo que o irmão Leu agora há pouco Deus Decreta O que Proíbe Não é para Crer na Mentira Mas Aqui ele Manda Esse Essa Influência Sedutora Para que Creiam Na Mentira A Bíblia Diz Que Deus Fez O Ímpio Para O Dia Da Calamidade A Bíblia Diz Que Algumas Pessoas São Vasos De Ira Preparados Para Perdição Para Que Deus Mostre Nessas Pessoas A sua Justiça E a sua Ira Se Nós Não Aceitamos Isso Com A nossa Compreensão Humana O que Vamos Fazer Então Vamos Apagar Essas Partes Da Bíblia E Vamos Fazer Com Nossos Olhos Agora Queremos Contemplar A Mente De Deus E Reduzi-la A Nossa Compreensão Lógica É Difícil Isso Para Mim Também Pastor Irmão Pensa Que Eu Convivo Alegre Com Isso Mas É Esse O Dilema Teológico Como Nós Podemos Conviver Com Essas Coisas Que São Reais O Que Nós Não Podemos Fazer É Pegar Algumas Partes Da Bíblia E Dizer Não Isso Aqui Eu Vou Alterar Isso Aqui Para Não Dizer Isso Eu Vou Mudar Aquilo Ali Para Não Dizer Isso Aqui Quando Fala Que Ele Fez Vasos Para Ira Não É Isso Ele Não Fez Não É É É Uma Tentativa De Mudar Essas Coisas Quando Na Eu Vou Ter Direito Volta Volta A Pergunta Então A Minha Pergunta É Como Esse Versículo Se Ajusta Segundo A Tessalonicenses 2 11 Se Ajusta Essa Ideia De Que Deus Ele Não Move Nada No Que Diz Respeito A Realização Do Mal Esse Versículo Aqui Diz Que Ele Envia Um Espírito Sedutor Um Poder Sedutor Para Que Creiam Na Mentira E Sejam Conden Então O senhor Tem Três Minutos Para Responder Dentro Desse Contexto Que Ele Mencionou Inclusive Dando Apoio Para 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 Textos Escabrosos Das Institutas Que O senhor Levantou Perfeito Três Minutos Pastor Marcos Citou Vários Textos Deixa Eu Ver Se Minha 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 Vida Porque Eles Os Calvinistas Dão Entender Que Deus Ele Predece Ímpio Para Calamidade Provérbios Pastor Deve Saber Que Ele É Um Livro Escrito Com Inúmeras Teologias Mas Uma Das Principais É A Teologia Da Justiça Retributiva Então O que O autor De Provérbios Está Dizendo Simplesmente É O Seguinte O Ímpio Por Praticar A Impiedade Teologia Vetro Testamentária É Muitíssimo Mal Mas Tudo Bem Vamos Lá Com Relação A Essa Questão De Deus Ser Visto Como O Causador Do Mal Eu Creio Que Essa É Uma Das Grandes Falhas Interpretativas De Calvino Apesar De Admitir E Fazer Coro Com Armínio Parcialmente Que Ele É Um Senhor Exegeta Isso Não Quer Dizer Que Necessariamente Eu Deva Concordar Com Todas As Premissas Filosóficas Teológicas E Assim Por Diante Ora Para Nós Entendermos Esta Ideia De Que Deus Cria O Mal Como Diz Isaías 45 Cria Paz Cria Mal E Assim Por Diante O Antigo Testamento Por Justamente Representar A Fé Monoteísta Num Único Deus Isso É Importante Nós Entendermos Que Primeiras Páginas Nós Aqui Vemos Satanás Em Gênesis 3 A Partir Dos Óculos De Apocalipse Mas Como Há Um Único Deus Que Aparece No Antigo Testamento Obviamente Também No Novo Mas Estou Enfatizando No Antigo Então Todas As Coisas São Inadvertidamente Atribuídas A Ele É Por Isso Que Nós Vemos 1 Samuel Capítulo 1 Dizer Lá Que Deus Ele Serrou A Madre Diana Como Não Tem Ninguém Para Fazer Isso Tudo É Dito Que Deus É Quem Faz É Por Isso Tudo A Culpa É De Deus No Antigo Testamento Sobretudo No Antigo Testamento Quando Nós Vamos Já Para Revelação De Forma Mais Tardia No Antigo Testamento E No No Novo Com A Figura De Sato Diabo E Dos Demônios Mas Claramente Presentes A Partir A Outros Agentes Satanás O Homem O Pecado E Assim Por Diante Então A Meu Ver Essa Ideia De Dizer Que Deus É O Causador De Todas As Coisas Não Me Permite De De Chegar A Outra Conclusão Se Não Em Vê-lo Como O Originador Do Mal Então Quando A Bíblia Diz Isso Nós Temos Que Entender Que Há Todo Um Contexto Monoteísta A Deus Isso Explica Erradamente Sem dúvida Alguma Erradamente Porque Deus Ele Não Tem A Culpa De Tudo Isso Há Erros No Velho Testamento Erros Na Visão Teológica De Muitos Autores Bíblicos Nem Tudo O Que A Bíblia Narra Ela Eu Ouvi Bem Pastor Marcos O senhor Vai Encerrar Esse Bloco Com Três Minutos De Comentário A Essa Resposta O Pastor Ele Diz A escritura Diz Deus Fez Ele Diz Satanás Fez O autor Bíblico No processo De inspiração Ele 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 Diz Deus Quando Deveria Dizer Satanás Ou seja Até a base Porque notem bem Naquela passagem De Êxodo Quando Deus Diz A Moisés Quem foi Que fez O ouvido Do surdo Aquela Narrativa Não é uma narrativa De Moisés Que ele inventou Da cabeça dele Ele está contando Uma história Em que ele fala O que ele ouviu Da boca De Deus Deus Disse aquilo Quem fez O ouvido Do surdo Posso estar lá Implícito estar lá Moisés Sabe a resposta É Deus O senhor está dizendo Que na narrativa Moisés Ao narrar O que Deus Disse Errou Ou seja O próprio Deus Errou O próprio Deus Deu a entender Que era ele Quem fazia Essas coisas Quando na verdade Era o diabo Mas o texto Que eu apontei Que fez parte Da pergunta Era O texto De segundo Aos Tessalonicenses Que fala Que eles enviam Espírito Para enganar Para que dêem crédito A mentira Afim de que sejam Condenados Isso Isso torna Deus o autor Do mal E da incredulidade A resposta Calvinista É não Mas como Nós podemos Harmonizar as duas Coisas E a resposta Do Calvinista É Não sei Simples assim Nós não conseguimos Harmonizar as duas Coisas Esse É a grande Tensão Teológica Que há na Bíblia E o telespectador Deve entender Que esse tipo De tensão Ela é própria Do teólogo Honesto Desculpa Pastor Não estou dizendo Que o senhor Era desonesto Ok Ainda que Acabei falando Assim Mas não era Minha intenção Fazer isso Enfim Eu quero dizer Honestidade Acadêmica No sentido De olha Temos aqui Dois textos Que eles Se anulam Com qual deles Eu fico O teólogo Honesto Academicamente Ele vai dizer Eu vou ficar Com os dois E como eu vou Harmonizar os dois A resposta é Olha Eu não sei Harmonizar os dois Porque Deus No seu processo De revelação Progressiva Que o senhor Mencionou agora Há pouco Ele não chegou Ao ponto De revelar tudo É uma doce Ilusão Nós acharmos Que este livro Tem a revelação Completa Da mente de Deus A mente de Deus É infinita E a peça Que está Para nós Linkarmos Para nós Ligarmos As duas Pontas Da Atuação De Deus Na origem Do mal E a responsabilidade Humana Nessa realização Esse link Que explicaria tudo Ele não nos deixou Então o que diz O teórico Calvinista Olha Eu afirmo As duas coisas Mas eu não sei Unir Essas duas pontas Ai 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 Muito bom Os telespectadores Que pediram vocês Hoje Tinham toda a razão Esse é um dos melhores Debates que eu já vi aqui Muito bom Obrigado A gente vai para o intervalo Voltamos já já Voltando com o programa Beijão só Nós estamos aqui Com o pastor Carlos Augusto Vailat Ele é Hebraísta Professor de teologia Ministro da igreja evangélica Jabó Que hoje está representando O pensamento arminiano E ele vai fazer A segunda pergunta dele Ao pastor Marcos Granconato Que é hoje O representante Calvinista Pastor Vailat Ok Pastor Marcos Sim No que diz respeito A questão da Expiação limitada Que de certa forma Tem tudo a ver Com o nosso tema Sobre 1 Pedro Capítulo 1 Versículos 1 e 2 Vamos citar aqui Mais uma fonte Tipicamente calvinista Que é a Bíblia De estudo de Genebra Primeiramente Na página 1376 Ao interpretar João 3,16 Ela diz o seguinte Parece que Jesus Usou o termo mundo De João 3,16 Para indicar Que a sua obra salvadora Anotada aos judeus Mas se aplicava Às pessoas Em todo o mundo Isto é Aos eleitos De todas as nações Depois Esta mesma Bíblia Na página 1695 Faz o seguinte comentário Sobre 2 Pedro 3,9 Diz o seguinte O motivo pelo qual Deus adia o julgamento É o fato De que ele deseja Que não somente O seu povo Chegue ao arrependimento Mas as pessoas Do mundo em geral Não é da vontade De Deus Que algum De seus eleitos Pereça Ora Me parece Absolutamente Estranho Porque em nenhum momento Eu vejo Nas escrituras A palavra Cosmos Ou algo equivalente Sendo usada Para se referir Aos eleitos A meu ver É uma Inferência Absolutamente Deslocada Dos Exegetas Calvinistas Onde eles usam Uma série Normalmente Os teólogos Essa é uma Bíblia Que tem estudos Calvinistas Então normalmente Parece que as pessoas Desconstroem totalmente O sentido semântico De um termo Estávamos falando Sobre outros lá O senhor Até fez algumas Correções De supostos equívocos Que eu teria feito Sobre aquele texto Mas eu vejo Que os Calvinistas Fazem algo Talvez Muitíssimo pior Quando interpretam textos Que dizem claramente Que Jesus se preocupa Com todos E que quer morrer Por todos E eu não vejo isso Por exemplo Sendo explicado Ou explicitado Na visão calvinista Então na visão do senhor Como que o senhor Entende esses textos De uma forma geral A Bíblia realmente Ensina a expiação Limitada Gostaria que o senhor Por gentileza Discorresse um pouquinho Sobre isso Só uma observação Para o telespectador leigo Quando o pastor Vai lá Que fala da Bíblia de Genebra Ele está se referindo Às observações Dos comentários De rodapé Não ao sagrado É bom escalecer Porque talvez É verdade Os comentários de rodapé São de uma Bíblia calvinista Chamada Bíblia de Genebra Perfeito Pastor Granconato Primeiro eu quero destacar Que eu não tenho Comprometimentos Com essa Bíblia Eu não tenho Comprometimentos Com os exegetos Que o senhor mencionou Aí John Piper E essas pessoas todas Eu não estou aqui Representando Essas pessoas Ou eventuais Interpretações Dessas Bíblias Que são trazidas aí Aliás Há muitas coisas Que eu leio Em teólogos calvinistas Que eu discordo Eu estudei Numa instituição calvinista E muitas coisas Que houve lá Eu discordava E nós temos Essa liberdade Para isso O calvinismo Não tem que Produzir pessoas Todas iguais Assinando todas A Bíblia de Genebra As institutas Absolutamente Agora no que diz respeito A expiação Limitada O calvinismo Na realidade Ele Ele se divide Entre O calvinismo De cinco pontos E o amiraldismo O amiraldianismo Que é o calvinismo De quatro pontos Então o calvinismo Ele permite Essa flexibilidade Nessa questão Pode Pode existir Um calvinista De cinco pontos Que crê Na expiação limitada E continuar sendo calvinista Como Melanchthon Continua sendo calvinista Sendo Calvinista de quatro pontos Não crendo Na expiação limitada Que é Era a escola De Salmour Na França Que propunha Isso aí E tem um nome técnico Para isso agora Que é Universalismo Hipotético Que é chamado Universalismo Hipotético O fato de Jesus Ter morrido Por cada ser humano A minha tendência Pastor É entender É entender A palavra Mundo Quando fala Que Cristo Morreu pelo mundo E tudo mais A minha tendência É crer Que a palavra Mundo Não se refere A cada indivíduo Do mundo Mas sim Homens do mundo Todo E quando fala A palavra mundo Na realidade A conexão Disso direta Com os eleitos Eu acho que realmente É uma forçação de barra Eu concordo com o senhor Ok E conectar isso Diretamente com os eleitos Eu acho que realmente Diretamente É uma forçação de barra Vai cair nisso Depois de alguns Desdobramentos Sem problema Mas a palavra mundo No modo como é usada Por João Por exemplo Ela deve ser entendida E eu vou mostrar aqui Um exemplo disso Ela deve ser entendida Como homens Que vivem no mundo todo Ou seja Jesus morreu Por ricos e pobres Por judeus e gentios Por homens Velhos Mulheres Crianças Pessoas de todas as tribos Raças Línguas E nações Esse é o significado Da expressão Mundo inteiro Ele morreu pelo mundo Jesus disse Do a vida Pelas ovelhas Ele disse isso Aí sim Dá para encarar A questão Com morrer pelos eleitos Mas essas ovelhas Estão espalhadas Pelo mundo São homens E mulheres Do mundo todo A prova De que a expressão Mundo todo Não significa A cada indivíduo Que há no mundo Está no escrito de João Em 1 João 5 20 Que fala o seguinte Onde está aqui Ah não 19 Sabemos que somos de Deus E que o mundo todo Está sob o maligno O mundo todo Jás no maligno Ora João e a igreja Para quem ele escrevia Não estava jazendo No maligno Então o mundo todo Não é cada indivíduo Mundo todo Mundo aqui Significam as pessoas Espalhadas Pelo mundo afora Esse é o sentido do mundo E é assim que eu entendo Uma conexão direta Com o Elei Mas depois de algumas Cambalhotinhas A gente chega lá Com facilidade Porque a Bíblia aponta para isso Tá bom O pastor vai lá O senhor vai ter Três Trinta segundos a mais Dos seus comentários Ok Eu gostei da sinceridade Do pastor Justamente em falar Que esse link é forçado E realmente Ele é forçado Mas ainda assim O pastor defende A visão típica calvinista Quer dizer Ele morre por Classes de pessoas Por grupos Rico, pobre Assim, assado Não é por Cada uma das pessoas Sem exceção Não é por cada um Então eu acho isso Muito grave Quando a gente lê João 3,16 Deus ama o mundo De tal maneira Que Deus seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Atos 17,30 Mas Deus Não tendo em conta Os tempos De ignorância Anuncia agora A todos os homens Em todo lugar Que se arrependam Isso me parece Ser algo bem Irrestrito E não fala apenas De grupos específicos Romanos 11,32 Pastor A meu ver É um texto Que de certa forma Acaba indo Veementemente Contra ao que o senhor Comentou agora Romanos 11,32 Diz Porque Deus encerrou A todos debaixo Da desobediência Isso não pode ser Todos Cada um De cada classe Todos são pecadores Mas ele conclui Dizendo Para com todos Usar de misericórdia Aqui a abrangência Da intenção de Deus De ter misericórdia É equivalente E proporcional A abrangência Da pecaminosidade humana O que é claramente indicado Pelo pronome grego Pantas Todos Em 1 Timóteo 2 Versículos 3 a 6 Conhecido texto Também muito criticado Pelo calvinismo Mas depois eu vou citar Um dos grandes Defensores do calvinismo Sobre isso Diz o seguinte Porque isto é bom E agradável Diante de Deus Nosso salvador Que quer que todos Os homens se salvem E venham ao conhecimento Da verdade Porque há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens Isso parece ser algo Irrestrito Jesus Cristo O homem O qual se deu Em preço de redenção Por todos Para servir de testemunho A seu tempo Agora É que vem algo Mais interessante Quero citar Charles Spurgeon Famoso batista Calvinista Foi um pastor Batista calvinista E um sermão Em um sermão a respeito De 1 Timóteo Capítulo 2 Versículos 13 e 4 Isso é inclusive importante Para os calvinistas De plantão Saberem o pensamento Dele sobre isso Ele traz o seguinte Comentário sobre esse texto E ele é muito irônico Sobre a interpretação Daqueles que veem todos Como não sendo todos Abre aspas Estou citando Charles Spurgeon Nossos amigos calvinistas Diz ele Mais antigos Assim tratam desse texto Todos os homens Fazendo referência A 1 Timóteo 2,4 Dizem eles Isto é Alguns homens Como se o Espírito Santo Não pudesse ter dito Alguns homens Se quisesse dizer Alguns homens Alguns homens Dizem eles Como se o Senhor Não pudesse ter dito Todos os tipos de homens Se quisesse dizer isso É o que o Senhor diz Sobre esse texto O Espírito Santo Por meio do apóstolo Paulo Escreveu Todos os homens E é inquestionável Que ele quer dizer Todos os homens Continuando Spurgeon diz Eu estava lendo agora A exposição de um mestre Muito capaz Ele é irônico Que explica o texto De 1 Timóteo 2,4 De maneira a Esvaziá-lo De seu sentido Ele põe pólvora Gramatical Debaixo dele Isto é do texto E explode-o Pela maneira Como o apresenta E aí Ele diz o seguinte Eu pensei Quando li a sua exposição Desta pessoa Que teria sido Um comentário Muito bom Sobre o texto De 1 Timóteo 2,4 Se esse dissesse Que Deus não quer Que todos os homens Sejam salvos Nem venham ao conhecimento Da verdade E Spurgeon conclui Dizendo Eu não sei como Aquilo se enquadra nisso Eu preferiria Centenas de vezes Parecer incoerente Comigo mesmo Do que ser incoerente Com a palavra de Deus Ele chama Essa interpretação Tipicamente calvinista De 1 Timóteo 6 É por isso que eu citei Um representante calvinista Como algo absolutamente incoerente Em termos bíblicos Teológicos Filosóficos E eu concordo com Spurgeon Porque essa interpretação Ela não é calvinista Essa interpretação Que você mencionou aí Que o senhor leu aí E que Spurgeon combateu A maioria dos calvinistas Não é uma interpretação calvinista Se é É de calvinistas desonestos Porque não é a minha interpretação Eu creio que Deus quer Que todos os homens Sejam salvos Muito bom saber isso Mas os calvinistas Cremem nisso Spurgeon é um calvinista É bom que o telespectador Saiba que Spurgeon é um calvinista Mas eu citei isso Se o senhor lesse mais Spurgeon Se tornaria calvinista Rapidinho Não, não Justamente por ler muito É que eu não sou calvinista Não, é justamente É justamente por faltar De ler Spurgeon e a Bíblia Pela primeira vez Nesse formato de programa Só vai dar tempo De fazer duas perguntas Ai, ai, ai Nunca aconteceu isso Quanto tempo eu tenho ainda? Ana Poxa Quanto tempo eu tenho? Só dá tempo De uma pergunta E uma pergunta breve E uma resposta sem comentário Tá Então, pastor Marcos E a sua última pergunta Ok Pastor, eu vou fazer a pergunta Que eu fiz uma vez Para um armeniano E ele Ele me deu uma resposta Que não me satisfez muito Vamos lá É com base em Mateus 11, 21 a 24 Mateus? Mateus 11, 21 a 24 Tá Esse texto diz o seguinte Nós estamos falando aqui Era para a gente falar Do primeiro de Pedro A fé prevista Isso Os armenianos dizem Que Deus escolhe Com base na fé Que ele prevê Isso E aí ele escolhe Ele olha no corredor da história Quem colocou o corredor da história lá Ninguém sabe Não foi ele Porque ele teve que consultar Corre aí, pastor É Aí ele olha no corredor da história Descobre quem vai crer Isso Aí ele elege a pessoa Ok Eu queria Eu queria que o irmão Explicasse Um problema aqui De Mateus 11, 21 a 24 Que para mim é um problema Para essa posição Que diz Você corazinha De você betissaida Porque se os milagres Que foram realizados Entre vocês Tivessem sido realizados Em tiro e sidom Há muito tempo Elas se teriam arrependido Vestindo roupas de saco E cobrindo-se De cinzas Aqui o texto está dizendo Que Deus previu A fé de tiro e sidom Se elas vissem os milagres Elas creriam No entanto O senhor não realizou milagre nenhum ali Ele previu a fé Ele previu a fé Bom, o senhor compreendeu a pergunta, né? Sim, compreendi Ele não salvou Então, beleza Como os arminianos explicam isso? Três minutos Bom, me permita Primeiramente fazer uma correção, pastor Jesus não diz que ele prevê aqui a fé Isso é uma inferência que é absolutamente por conta do senhor Não, o texto não diz isso Pra nós entendermos esse texto Eu acho que esse texto é tão simples de ser entendido E eu realmente não entendi a pergunta do senhor pelo seguinte Pra nós entendermos aqui Basta entendermos, o que pareça A geografia de Israel A resposta está aqui Quando ele diz Ai de ti, Corazin Ai de ti, Betsaida Porque se em tiro e sidom fossem feitos os prodígios Que em vós se fizeram há muito Teriam se arrependido com saco e cinza Ele está citando dois pares de cidades Corazin e Betsaida Que eram cidades da Galiléia E portanto Estavam dentro do território de Israel E ele cita também tiro e sidom Que eram cidades fenícias e portanto estrangeiras O que ele está querendo dizer Ele não está dizendo que previu uma fé Que tiro e sidom se arrependeriam Isso não está no texto O que ele está dizendo é Vocês que são de Israel Vocês que são de Corazin e Betsaida Da região da Galiléia Do amplo Israel Vocês são muitas vezes mais incrédulos Do que os estrangeiros E ele usa como exemplo tiro e sidom Este mesmo exemplo se repete nos versículos seguintes Quando ele vai citar ali também Sodoma Cafarnaum Que pertence ao território de Israel E Sodoma como uma cidade Que havia sido destruída no passado por Serímpia É isso que o texto Aquilo que o senhor diz de prever Ele não diz isso Ele só usa essa situação como uma declaração hipotética Contrastando duas cidades israelitas Com duas cidades que são gentílicas E ele diz Se vocês de dentro de casa Do território de Israel Vocês que veem os meus milagres Se vocês tivessem fé Como os estrangeiros de tiro e sidom tem Poxa, vocês seriam uma bênção Vocês teriam se convertido E assim por diante Claro que eu estou dando Fazendo uma aplicação prática Agora Me permita dizer algo Não é verdade que não houve ali milagres Em tiro e sidom Em que pessoas não se converteram Como o senhor sugeriu O senhor quer dizer Por que Jesus não fez milagres em tiro e sidom Para que ali as pessoas se convertessem Uma boa lida nos evangelhos Mostra que muitas pessoas se converteram No contexto de tiro e sidom Basta ler Mateus capítulo 15 Versículos 21 a 28 Que diz que Jesus esteve nas regiões de tiro E de sidom Quando ele curou A filha daquela mulher cananeia Que se encontrava endemoniada Isso acabou trazendo muita fé naquele contexto Por que eu sei disso? Porque muitas pessoas que seguiram a Jesus Eram das regiões de tiro e sidom Isso está em Marcos capítulo 3 versículo 8 E Lucas 6 17 relata Que muitas pessoas vindas Da costa marítima de tiro e sidom Vieram até Jesus Para ouvirem e serem curadas De suas enfermidades por ele Portanto Tiro e sidom Ouviu sim o evangelho Além disso Mais para frente Lucas vai dizer em Atos capítulo 21 Versículos 3 e 4 Que quando Paulo chega a cidade de tiro Ele encontrou discípulos ali Então tiro ouviu o evangelho A dedução que o senhor faz De que Jesus iria prever Que as pessoas cressem Se o evangelho fosse pregado De fato muitas creram E segundo Mas Jesus não prevê Ele usa a situação hipotética Comparando duas cidades israelitas Com duas gentílicas Aí há um erro A meu ver De interpretação do senhor O senhor respondeu Agora é a sua vez De fazer a sua última pergunta Ao pastor Marcos Grancona Tem o direito a tréplicar Não, não tem nem comentário Poxa vida Corre aí que o programa está acabando Vamos lá Então peraí Deixa eu tentar pegar uma Mais simples Entre aspas Vamos lá Pastor Marcos Os cânones de Dort O senhor percebe que eu sou um arminiano Que leio muito a literatura calvinista Os cânones Como todos Como todo arminiano Poxa, seria se fosse Leio muito sobre o calvinismo Os cânones de Dort No capítulo 1º E no artigo 9 Dizem que Esta eleição para a salvação Não é baseada em fé prevista É o que o senhor defende até agora Ok Então eu pergunto Se a eleição para a salvação Voltando ao nosso tema É de fato incondicional Como defende o calvinismo Isto é Se ela não depende De nenhuma condição prévia Satisfeita pelo homem E aliás não mesmo Da sua fé Para que ele seja escolhido Salvificamente por Deus Conforme diz Efésios 2,8 Conforme já expliquei anteriormente E se todos os seres humanos São igualmente pecadores E desse modo Carecem da glória de Deus Conforme Romanos 3,23 afirma Porque Deus então Que é soberano E portanto pode fazer Todas as coisas Mesmo podendo eleger Todas as pessoas Para a salvação Resolver eleger apenas algumas Se Deus não elegeu a todos Porque não quis Isto não depõe contra a sua vontade Que é boa Perfeita E agradável Eu não sei como seria Perfeita e agradável Mandar pessoas para o inferno Se ele mesmo não dá fé A essas pessoas Segundo E se Deus não elegeu a todos Porque não ama a todos Como boa parte do calvinismo Não sei o senhor Mas boa parte do calvinismo defende Se Deus não elegeu a todos Porque não ama a todos Pelo menos não no sentido salvífico Isto não mancha o seu caráter E a sua reputação Essencialmente amorosos Uma vez que Deus Essencialmente é amor Conforme 1 João capítulo 4,8 e 16 Pela lógica humana E rasa Nós vamos entender assim Ah, se Deus elegeu incondicionalmente Por que não escolheu todo mundo? Essa é a pergunta básica Inclusive o apóstolo Paulo até previu Ele também tinha uma certa pré-ciência Ele até previu esse tipo de oposição O que acontece é que Dentro da teologia cristã Existe uma teoria Que é chamada Pelo menos na época do escolasticismo Era chamada assim E eu concordo com essa teoria Essa teoria é chamada voluntarismo E essa teoria significa o seguinte Deus Nas suas ações Ele age De acordo com a sua vontade Não de acordo Com os seus afetos Ou os seus impulsos Afetivos e emocionais Por assim dizer Falando em termos humanos Então é por isso que Amar o mundo E não salvar todos Porque ele age com base Na sua vontade A eleição é de acordo Com o decreto da sua vontade Nós podemos comparar isso Com um juiz Que condena alguém à morte Ele Ele Ao condenar alguém à morte Ele age ali De acordo com o decreto Que está estabelecido Mas isso não significa Que ele tem prazer naquilo Então esse é o voluntarismo É uma forma Como Nós podemos tentar Conciliar esses textos Sem jogar nenhum deles fora Mas Um texto que Diz isso Claramente Que mostra Que Deus age de acordo Com a sua vontade E que eu não tenho Sequer o direito De questionar Se ele é justo ou não O senhor sabe muito bem Todo mundo fica bravo Quando eu falo sobre esse texto Fala Ah mas Você fala sobre isso Mas eu vou fazer o que? Vou falar sobre Adão e Eva Vou falar sobre Noé O texto que trata Desse assunto é este E o texto a que eu me refiro É Romanos 9 é claro O texto diz Então o que diremos Acaso Deus é injusto? Aí você espera a resposta de Paulo Paulo diz De maneira nenhuma E aí a gente pensa Opa Agora Ele vai fornecer A explicação Que nós queremos Agora Ele vai dar aquela peça Que nós esperamos Mostrando por que Deus escolhe alguns E mesmo assim Não é injusto E agora Aí ele nos frustra Porque ele cita O texto que diz Terei misericórdia De quem eu quiser Ter misericórdia E terei compaixão De quem eu quiser Ter compaixão E aí na sequência No versículo 19 Alguém diz Então por que Deus Ainda nos culpa? É outra pergunta Então que culpa tem o homem? Aí você pensa assim Agora vem a resposta E eu vou solucionar Esse grande dilema Que os arminianos Vivem levantando E jogando sobre nós Porque Paulo aqui Está discutindo Com o arminiano aqui Essas perguntas Que são levantadas aqui São as perguntas Dos arminianos Acaso Deus é injusto? Foi a pergunta do senhor A pergunta do senhor Está aqui Ele está conversando Com o arminiano E agora vem Mas alguém dirá Então por que Deus Ainda nos culpa? É o arminiano falando Aí você fala Agora Paulo vai dar Paulo calvinista Vai dar a resposta Para o arminiano Aí Paulo responde Quem é você? Quem é você? Para questionar a Deus Essa é a resposta que ele dá Se Paulo dá essa resposta Que a resposta o senhor espera de mim Claro Se Paulo diz Se Paulo diz Olha Se Paulo diz assim Olha Quem é você para discutir com Deus Ele escolhe alguns e outros não Ele é o oleiro Ele faz os seus vasos como ele quer Um para ir A outro para a glória Ele é soberano Ele é Deus Cale-se diante dele toda a terra De que se queixa o homem ainda Pois é Fica em silêncio Não há como questionar a soberania dele É o que Paulo faz aqui Mas os arminianos Não aprendem esse texto E quando ouvem Ficam bravos dizendo Vocês só correm para Romanos 9 Acabou o tempo Romanos 9 é a criptonita do arminianismo Romanos 9 é a criptonita do arminianismo Acaba com o arminianismo Eu prometo que eu faço E acaba o programa também Já acabou Eu tenho que entregar o sinal Vou falar para o dono da emissora Que foi a soberania de Deus Que fez ele crescer Bom, é o seguinte Nós vamos fazer um tema Sobre o Romanos 9 Como explicar Romanos 9 Se o arminianismo está certo E aí vocês discutem à vontade Eu quero agradecer ao pastor Carlos Augusto Bailati E ao pastor Marcos Granconato Por terem aceito o convite E de fato o tema E o debate foi brilhante Nós vamos reprisá-lo várias vezes Ao longo do ano Nos feriados E você pode tirar suas dúvidas Por meio do contato Que está no site VejãoSó.com.br Desses dois irmãos Homens e Deus Vamos ver quem vai fazer o sorteio Quem ganhou o sorteio Rapidinho, por favor Lá de Fortaleza Leomar Jacó De Fortaleza Parabéns Nós vamos Encerrando o programa aqui Agradecendo o carinho da sua audiência E te esperando no próximo VejãoSó Agradecendo o carinho da sua audiência